Música Olá, em sala de aula o professor Lula Borges desconstrói qualquer pensamento de que quadro e giz ainda são utilizados para ensinar. Cheio de criatividade e com a cabeça fervilhando de ideias, ele ensina nas aulas da Escola Estadual Ana Júlia Bolzinho, na Zona Norte de Natal, quadrinhos, ilustrações e animação em 3D. O professor também produziu o Curta Lugar de Lixo é no Lixo e é ele, nosso convidado desta edição do programa Com a Palavra Educação. Professor Lula, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar do Com a Palavra Educação. Obrigado, olá a todos, é um prazer estar aqui e vamos ver como é que vai ficar essa entrevista. Professor, vamos conversar do seguinte, como é que surgiu o amor pelas artes na sua vida? Bom, eu nasci aqui em Mãe Luísa, no bairro de Mãe Luísa, possivelmente na casa mais alta, a casa mais pobre que tinha lá, mas assim, meu pai e minha mãe mesmo, sem tanta condição assim, mas eles falaram, vou investir na educação do meu filho. A partir daí, aos poucos fui dentro da própria escola, comecei a ler livros, me apaixonei pelos quadrinhos, ia na biblioteca, todos os alunos tinham que ia à biblioteca. E a partir daí comecei a minha vivência com quadrinhos, história em quadrinhos, até a minha adolescência mais ou menos, quando tive as minhas primeiras aulas, aulas mesmo de desenho, com um excelente grupo de artistas aqui do Rio Grande do Norte, como o Luiz Elson, que é muito conhecido aqui, Alcide Salles, Jair Peni, João Natal, João Antônio, todos eles são artistas já muito conhecidos aqui, até o Dorian Gray ia nessa escola, que é o Ateliê Central. E lá eu tive os meus primeiros contatos profissionalmente com quadrinhos, e a partir daí... E daí a decisão de ser professor de artes? Não, na verdade eu me formei em licenciatura em artes, mas a minha ideia era ser um bacharel, era produzir arte, né? Mas aí depois de 15, 20 anos só produzindo, produzindo, eu falei, eu acho que está na hora de eu começar a utilizar o que eu aprendi, né? Para a nova geração, né? E acho que é por isso que eu tenho todo esse amor, né? Quando eu vou ministrar minhas aulas. Então aí você fez o concurso público e entrou na rede estadual? Exatamente. Antes eu ministrava já oficinas de stop motion para crianças de 6 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos, e assim por diante, né? É uma parceria maravilhosa com uma entidade daqui do Rio Grande do Norte. Passei 4 anos, mais ou menos, ministrando aula, além de, como artista, né? Eu tenho a minha produção voltada para o quadrinho, que aqui em Natal não tem o Rio Grande do Norte, não tem uma vivência com a produção, nem com a leitura de quadrinho. Então eu tinha que exportar o meu material, tinha que mandar, primeiro foi para o Rio de Janeiro, depois São Paulo, passou para Minas Gerais, Rio Grande do Sul. E aí uma empresa de São Paulo falou, Lula, a gente tem um material lá nos Estados Unidos, você quer fazer? Aí eu falei, quero. Aí passei uns 10 anos, mais ou menos, trabalhando como colorista, né? De história em quadrinho para os Estados Unidos, e nesse meio, nesse tempo, eu comecei também a dar aula de como colorir, história em quadrinho, que a gente chama de tutorial, né? Hoje em dia. Então, comecei a trabalhar com alguns meninos, hoje em dia eu tenho um deles, né? Que é quase um filho para mim, Diego Costa, ele... Eu não acreditava muito no trabalho dele, né? Caramba, será que Diego vai ou não vai e tal? Ele falou, faço. E aí fez a primeira página dele colorida e falei, nossa, pronto, você está pronto, cara. E aí a partir daí ele tem toda essa vivência. Assim como outros também, né? Brasil afora. Lula, voltando um pouco para a questão da sala de aula, como é que foi inserir, por exemplo, primeiro os quadrinhos? Uma sala de aula, uma escola pública, a gente sabe das dificuldades do ensino público, do funcionamento do ensino público, né? E como é que foi inserir? Chegar para esses meninos com uma proposta de vamos aprender a fazer quadrinhos. O grande lance de ser professor é que você tem tempo para planejar, né? A partir de 2013, o Estado começou a ceder um horário para planejamento de aula. Com isso, o professor tem mais tempo de elaborar o que é que vai fazer durante a semana, o que é que vai fazer durante o mês, o que é que vai fazer durante o ano. Então, eu elaborei uma primeira leva de uma das turmas, né? Para dizer, será que vai dar certo e tal? Então, comecei a dar pequenas aulas de roteiro, comecei a dar aulas de desenho inicial e aí, daí para a criatividade da garotada. Foi percebendo os talentos já de início em sala? É difícil, né? É difícil, mas sempre tem, independente de existir um professor de artes ou não dentro de uma sala, sempre tem aquele aluno que desenha mais, né? Que todo mundo procura ele para fazer uma caricatura, para fazer um desenho japonês, né? Que hoje em dia é a marca, né? Os mangás, né? Os mangás, né? Que o pessoal trabalha tanto e depois, depois disso, eu me engendrei com um outro projeto, que foi modelagem 3D dentro da sala de aula. E como é que funciona? A escola na Júlia, ela tem, dentro das parcerias que ela tem a nível estadual, municipal e também federal, inclusive na parte do comércio também, né? Como academias e parcerias que existem. Existe um programa nacional chamado, programa federal, chamado PROEMI, que é o Programa Ensino Médio Inovador. A escola lá é o ensino médio. E dentro desse programa, o professor tem a possibilidade de ensinar o que quiser, do jeito que quiser, desde que tenha uma linearidade no trabalho, né? Então, a diretora da escola me chamou, falou, Lula, você pode dar uma aula de história em quadrinho? Aí eu falei, poxa, dar uma aula de história em quadrinho específica para os alunos, acho que iria custar muito para a escola, porque tem questão de papel, tem questão de tinta, né? Tem questão de... tem todo um trabalho para se desenvolver. Então, eu falei assim, nossa, aqui a escola tem um laboratório de formato. Por que elas já vão dar uma aula de vídeo? Aí a diretora, não, porque dentro dos cursos que existem, né? Do PROEMI, já existe um professor que dá aula de vídeo, né? De edição, de gravação, filmagem. Aí eu falei, bacana. Bom, eu trabalho com animação. Ela falou, dê um curso de animação, tá aí. Aí eu falei, mas o curso de animação também tem serviço de spenders, né? Vamos fazer o seguinte, para se fazer animação, hoje em dia, é 3D, que só usa o computador. Basta ter um computador que você faz com que a turma produza, né? Um programa específico, precisa ter acesso à internet também? Não, não, não é necessário, ele é todo offline, né? É no laboratório de informato que acontece. É claro que tem que baixar o programa, né? Por fazer parte do PROINFO, que é outro programa federal também, todos os programas são livres, né? O sistema operacional é Linux e os programas que existem dentro deles são todos open source, né? Então, procurei um programa que trabalhasse livre, que é o Blender 3D. E, a partir daí, os meninos começaram a desenvolver trabalhos maravilhosos. No começo de 2014, né? Depois da última, a primeira turma, né? Depois da última aula da primeira turma, alguns alunos resolveram fazer um videogame, né? Em 3D. E tá online, né? Concorreu a nível mundial. Ganhamos, estivemos... Estivemos... A turma esteve lá, tá lá o videogamezinho, né? O primeiro videogame foi o... Biara. É um joguinho de um índiozinho que tem que salvar um... Tem que salvar a floresta, tem umas cobras, algumas coisas. Os roteiros também, eles que criam... É tudo, foi tudo criado lá na hora. É um tempestade cerebral, que a gente chama, né? Prepara um pequeno roteirozinho, prepara o ambiente, né? Pro índio poder andar. Teve um outro também, mas isso aí... Só participou dois alunos só, que foi... A NanoChip, que é um videogamezinho de nave, nova espacial, só que não é uma nave, né? É um... É tipo uma seringa que vai salvar o corpo de uma pessoa. Então, ela nada dentro das veias, né? Aí vem os vírus e ela vai matando. Esse tipo de trabalho, Lula, esse tipo de exercício em sala de aula, De repente, muda, modifica o comportamento dos alunos em sala de aula, na própria escola. Que geralmente, se tem a ideia de que aluno da escola pública, né? Não quer nada, né? Enfim, não quer nada, e tem enfim... Mas esse tipo de arte, de educação diferenciada, né? Modifica o comportamento, estimula esse aluno também a se dedicar, por exemplo, às outras disciplinas? Esse programa específico, né? Que é o Proimi. Assim, a gente está falando só de um curso, né? A escola desenvolve 22 cursos, que é distribuído entre vários alunos, né? Cada turma com a média de 30 alunos, mais ou menos. E em todos eles, por exemplo, tem um professor de física que faz lançamento de foguetes. E aí ele coloca lançamento com água, lançamento com, sei lá, com soda, lançamento com várias coisas. Tem um outro professor que trabalha especificamente com jogos de tabuleiro, jogos históricos. Então, tem toda uma variedade de cursos que fazem com que o aluno comece a perceber o mundo que ele vive de forma diferente. E sim, se aplica, né? A quantidade de alunos que passam no Enem, no Metrópole Digital, né? Para a universidade, é bem elevado lá na escola. Inclusive, teve um aluno que estudou em 2013, no finalzinho agora de 2014, fazendo o Metrópole Digital. Ele abriu uma empresa de baterias de celular, só que é um tipo de bateria biodegradável. É até um material inovador. E assim, quando a gente escuta essas coisas, dá um... E o conhecimento começou lá na sua aula de artes, né? Exatamente. Exatamente, né? Assim, não só artes, como computação em si, né? Porque... Você mistura várias... Você limita... É transdisciplinar. A arte, ela anda no meio das outras disciplinas, né? E não tem diferença para você... Por exemplo, a última turma agora que me ajudou, né? Alguns alunos me ajudaram a fazer o Lugar de Lixo é no Lixo. Você tem que ter um roteiro. O que é que precisa fazer um roteiro? Precisa de português, precisa saber como é que se escreve, como é que se faz a narrativa, né? Precisa de tudo isso para poder fazer os enquadramentos dentro de um minuto. Por exemplo, se você vai usar 34 quadros, apesar de ser uma linguagem muito técnica para filme, mas, assim, está muito fácil de ser encontrado no YouTube, no Google. Você precisa trabalhar com os frames, né? Quantos quadros por segundo. Então, para se fazer dois segundos, precisa de quantos quadros? Matemática. Para você fazer os desenhos em 3D, você precisa de polígonos. Pura matemática, pura física, né? Então, tem toda uma vivência junto ao aluno para que ele possa se desenvolver, independente da disciplina. Pode ser arte, pode ser matemática, pode ser qualquer disciplina, mas vem, sim, uma mudança grande. Os alunos, quando entram no primeiro ano, lá no Ananjúlia, ele tem uma visão ainda de ensino fundamental, fundamental 2. Você sente a diferença, né? Quando ele chega no segundo ano, ele se torna um outro aluno. É natural. A gente, que é professor, percebe isso, né? De um ano para o outro. O nosso colega repórter, Ito Amorim, senegraficista Gonzaga Gomes, foram conhecer alguns desses alunos, a gente vai conferir agora na matéria. A sala é apertada, mas cheia de ideias. É daqui que saem os personagens que ilustram os vídeos educativos idealizados pelo professor Lula Borges. O trabalho começou em 2010. De lá para cá, já são oito filmes lançados, parte deles produzidos com a ajuda destes estudantes. Diego foi um dos primeiros a se interessar pelos projetos, um interesse que logo virou profissão. Esse projeto foi, para mim, o ponto inicial, que eu seria um artista. Antes eu não trabalhava com isso, mas o meu primeiro projeto foi, eu quero fazer isso e vai ser isso que eu vou fazer. E é o que você está fazendo? Até hoje eu estou fazendo. Sua primeira participação foi na animação O Rio Grande do Norte na Rota de Cabral, lançada em 2011. O filme infantil, feito em 2 e 3D, foi só o primeiro grande trabalho do jovem, que já emprestou o seu talento para colorir quadrinhos de outros países. Eu consegui muita coisa graças ao Lula, assim, ele me ajudou e tal. Trabalhei alguns projetos para os Estados Unidos, com a ajuda dele, que ele me ajudou, né? E o talento segue de pai para filho. A Adrian é um orgulho para o Lula, que sempre dá um jeitinho de incluir o filho nas produções. Nos filmes Tu Se A Lembra e Os Pés de Benedita, comédias inspiradas no cordel de Ailton Mangabeira, o adolescente fez de tudo um pouco. Eu ajudei fazendo filmes, animações também, eu ajudei com algumas coisas, com alguns modelos, com animações, com ideias. E também nos quadrinhos eu fazia parte de diagramação, às vezes, e coloria também, às vezes. Ajudava em tudo, tipo, auxiliar geral, né? Às vezes ia pegar um cafezinho ali para ele também. A mais recente produção foi lançada este ano. A animação Lugar de Lixo é no Lixo, conta a história de um trio de amigos, que se aventura para descobrir a importância do descarte correto do lixo. Alisson auxiliou na edição. Aos 17 anos, vindo do município de Jaçanã, ele conta que a curiosidade surgiu nas aulas de artes, na escola estadual professora Ana Júlia. Após se destacar, surgiram os primeiros convites do professor Lula, uma experiência que lhe ajudou a descobrir sua vocação. Eu nem imaginava que eu ia trabalhar com esse tipo de material, com esse tipo de coisa. Eu vim aqui com a intenção de trabalhar e comprar meu instrumento, que na época era o meu desejo de consumo, era ter um saxofone. Só que aí eu acabei vindo trabalhar com isso. E hoje qual o seu desejo? Agora o meu instrumento de trabalho é esse. E o trabalho desse grupo segue colhendo frutos. Recentemente, um novo projeto, o site das lendas, foi aprovado numa primeira fase pelo Ministério da Cultura e pode ganhar patrocínio através da Secretaria do Audiovisual. Serão 13 episódios onde o Marquinhos, a Paulinha e o Pedro vão resgatar de forma bem-humorada um pouco das lendas que povoam o imaginário popular. E é o reconhecimento, o combustível para essa turma, cheia de sonhos, criatividade e um futuro marcado por novas conquistas. Sim, sim. Eu acho que eles nunca mais vão aparecer em lugar nenhum. Ao ouvir as palavras desses alunos, qual o sentimento que fica para o professor? É uma mistura de orgulho, saber que você trabalhou tanto a vida toda para conseguir fazer algo voltado para que a cultura seja reconhecida a nível local, a nível, sabe, pessoal. Identidade mesmo. Identidade, exatamente. Os alunos, os meninos, quando foram fazer o filme comigo, né, o Diego, o Adrian, eles falaram, vamos fazer que cidade? Qual a cidade que a gente vai fazer? Aí eu falei, bom, a secretaria é municipal, né? Aí falou, pronto, vamos fazer então o bairro do Alecrim. Então, a gente fez todo o estudo de como eram as ruas, como eram as... Até os buracos nas ruas, as poças de água, a gente tentou fazer tudo o mais parecido com o Natal, no seu ambiente. O tipo de fala que foi escolhido dos personagens é um tipo de fala voltado para nós, né? É o que você falou, acabou de falar aí. Identidade, nós temos que fazer nossos filmes, né? Tem um cineasta daqui de Natal chamado Carlos Tourinho, que ele disse que o pior filme feito no Brasil fala mais do Brasil do que o melhor filme estrangeiro. Então, não acredito que foi um filme mal feito, foi, nos dedicamos bastante para fazer esse curta-metragem e acredito que fizemos um trabalho bem elaborado, bem feito. Eu estou com aqui alguns exemplares do seu material, você trabalha em várias frentes, a gente vai mostrar aqui o Rio Grande do Norte na Rota de Cabral, uma história a ser contada. Está aqui. Tu se a lembra? Tu se a lembra. Tu se a lembra é falar de quê? Tu se a lembra foi tirado de um cordel de Aitor Mangabeira, né? Um grande parceiro, né? Maravilhoso, desde 2010 que estamos trabalhando junto, não só em filme, mas em educação também, ele também é professor. E ele fez um cordel, o nome do cordel era Leite com Água. Na história de um cara que estava desempregado e precisava conseguir emprego, aí falaram, olha, o leiteiro da cidade, né, no interior, o leiteiro da cidade se aposentou. Ele falou, ah, então eu vou vender leite, eu vou pedir informação lá para o cara, né? Os Pés da Benedita. Os Pés de Benedita. De Benedita. De Benedita, é. Os Pés de Benedita é um outro cordel também, de Mangabeira, que fala a história de um prestamista, né? Aqueles vendedores de porta em porta. Exatamente, né? Aí, várias confusões acontecem nessa história aí. E o mais recente, que é Lugar de Lixo é no Lixo, que é ter uma animação em 3D, que aí eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito dele, né? Quanto tempo de produção, quantas pessoas realmente participaram, quantos alunos participaram da construção desse filme, qual o roteiro, assim, queria que você nos apresentasse e Lugar de Lixo é no Lixo. Esse filme, esse curta-metragem, na verdade, ele foi feito a partir de ideias que vêm me acompanhando durante muito tempo, que eu sempre tive uma vivência com material paradidático, que a gente chama, né? Não é material que... Não é matemática, é um mais um, é dois, mas explicar como é a matemática. Nesse caso aqui, explicar o que é o meio ambiente. Como é que a gente vai conviver com o lixo, né? Durante toda a nossa vida. Então, a melhor forma é descartar o lixo. Então, foram feitos vários trabalhos, né? Não só esse filme, foram feitos filmes com o Ministério Público, né? A doutora... A promotora, né? A doutora, né? A doutora, né? A doutora, né? A doutora, né? Excelente, excelente pessoa. Fez comigo no começo dos anos 2000, né? 2002, 2004, várias revistas em quadrinhos falando sobre o direito do idoso, falando sobre o meio ambiente, falando saúde, falando do direito da criança. Enfim, várias criações, né? Feitas a partir desse modelo paradidático. E também participei de muitos outros. Como eu falei, fiz material próprio pra São Paulo, né? Rio Grande do Sul. E fiz muito, muito material didático. Quando eu me voltei totalmente para o filme, eu falei, poxa, por que não transformar essas... Normalmente era uma história em quadrinhos, né? Por que não transformar essas histórias em quadrinhos em filmes? E aí surgiu o roteiro desse filme e de muitos outros, né? Eu tenho um outro filme que também está pronto, mas não está no DVD ainda, que é um que fala sobre o sistema digestivo do ser humano, né? E é com os três também. Mas aí a produção demorou quanto tempo, assim... Quem foram os alunos que participaram também, hein? Aqui está só você ou tem também a participação de outras pessoas que trabalharam? Tem várias. Uma produção de um filme, ela é multidisciplinar. Aliás, multidisciplinar não, desculpe. Ela é intradisciplinar, né? Ela precisa estar envolvida com várias funções ao mesmo tempo, né? Primeiro o roteiro, depois tem que ter um storyboard. O que é um storyboard? É um historinha em quadrinho do roteiro. Para que a pessoa, quando for filmar, ou se for um filme de verdade, né? Ou quando for fazer uma animação, você saber quais são os ângulos, se é um close, né? Se é um plano de detalhes, se é um plano geral. Um story em quadrinho, né? Um storyboard. Depois tem que ter o layout dessas cenas em boa qualidade. Depois tem que ter o dublador. Depois tem que ter a trilha sonora. Depois tem que ter... São muitos os profissionais que são envolvidos em uma produção de um filme. Especialmente quando ele é um desenho animado. E dentro desses, né? Teve os três meninos, né? Que participaram. Teve mais três garotos, né? Que é uma menina chamada Alice, né? Maria Alice, Alice Mello. Que ela fez a voz da menina. E também teve Rafael, que ele é guitarrista de uma banda, uma banda jovem, né? Assim como teve Mamon, que é José Ramon, que também fez uma pequena dublagem no filme. Foi. É muita gente. Não é pouca gente, não. E o filme, ele está aqui, está em DVD, mas ele já estreou em que lugares? Qual assim? Que caminho está traçando o lugar de lixo é no lixo? Esse filme, ele é patrocinado pela Prefeitura do Natal, né? Pelo Fundo de Incentivo à Cultura, né? Que é feito a partir de editais. E aí, eu mostrei esse filme. E dentro da questão do edital, todo produto feito pelo FIC, ele não pode ser vendido. Então, a ideia é a seguinte. Fazer, fizemos 200 cópias, a qual estão sendo distribuídas em várias entidades. As escolas? Escolas, principalmente, né? E também ONGs, associações, associação de morador, né? De bairro. Tem muitas, né? Quem puder visitar o blog, né? Digita lá, Lula Bosch, lá no Facebook, no Google. E procurar essa animação aí, você vai ver essa animação em todas as empresas, empresas, ou empresas, não, desculpe, as organizações, escolas, entidades, que recebem esse filme. Fora isso, existe também o canal no YouTube e o próprio blog, né? Que tem mais de 2.500 visitas, né? Que é... Para a gente é muito bom. Se você acessar o seu blog, eu vou encontrar o curto lá. Vai, vai encontrar o curto. É um curto de quanto tempo? 3 minutos, 12 minutos de filme, né? Mais um minuto de créditos. É uma aventura bacana, educativa. Quem tem assistido, os meninos pequenininhos, de 6 anos, de 8 anos, morre de medo do ratão, né? Que aparece um rato lá, gigante, enorme. Você tem que assistir para poder perceber. Professor, você acredita, então, que a educação pública, ela pode ser diferente do que se pensa, do que se imagina, do que até mesmo dos recursos que são oferecidos na realidade do dia a dia, da escola, do cotidiano, do professor, que ainda, infelizmente, é mal remunerado. Você acredita que cada professor, cada pessoa que tem para si a missão de ensinar, de educar, pode fazer diferente como você faz? Eu acredito que o... o que faz a diferença é você pensar diferente. A gente... eu vejo muitos professores que eles não pensam como professores, eles pensam, sei lá, como funcionários públicos, ou sei lá, como funcionário qualquer. A concepção de um professor é realmente perceber que essa geração, eu estou falando dessa geração especificamente de minha idade, se fosse uma geração anterior, seria eu a criança, uma geração posterior, eu seria o velho, né? E os jovens de hoje seriam os professores, serão os professores de amanhã. certamente. É mudar o que há de errado naquela sociedade. O que existe de errado hoje na sociedade? A tecnologia, ela ajuda muito. Estamos passando por um... por um encruzilhada, onde metade dos professores, ou até mais, não querem trabalhar com tecnologia, a outra metade estão abraçando a tecnologia, né? Existem muitos professores que querem continuar trabalhando. Acredito que é um caminho sem volta, os professores, assim como as entidades, os bancos, né? Que foram os primeiros a utilizar a tecnologia e está aí, né? A forma como é utilizada, assim como o resto da sociedade, a escola também, imprescindivamente, ela vai ter que se adaptar à tecnologia, de um jeito ou de outro. Então... Qual o próximo projeto depois disso aqui? Estamos preparando um curta pequenininho, que a gente chama de micro... micro... é... metragem, coisinha de um minuto, só para, assim, estudo, questão de estudo, que a gente tem que estar estudando o tempo todo. E também existe um novo projeto que passamos na primeira etapa de um edital a nível nacional, né? Edital federal, que é também com esses personagens aí que fala sobre as lendas. começar pelas lendas daqui do Rio Grande do Norte e depois passando para outras lendas a nível nacional, Nordeste, Brasil, né? Espero que passe esse... No primeiro a gente já passou, aliás, passou em primeiro lugar, né? No... Então o caminho está... Estamos chegando lá. Vamos ver como é que a gente vai levar à frente esse projeto. Mas a ideia inicial é essa, né? Fazer esse projeto, além de outros também, outros curtos, mais elaborados, né? com melhor qualidade. Esse aí é um dos de boa qualidade, mas a tecnologia vai mudando, né? Vai avançando. Então a gente... A tendência é ir melhorando cada vez mais. Existe um outro curta que esse aí tem que ser bem elaborado, né? E consequentemente tem que ter os profissionais direcionados para isso que é falando sobre uma lenda específica que é meio indígena e meio portuguesa, né? Que fala sobre uma lagartixa, uma índia que se transforma em uma lagartixa e aí vem o curupiro, o caipó, e transforma ela de volta. É toda... Mas aí tem que ter uma equipe específica, né? E também um orçamento específico para isso. Professor Lula Borges, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo seu trabalho, né? Que venham outros filmes, outras premiações, né? E que outros alunos possam também despertar esse interesse que os alunos que nós mostramos na reportagem aqui do programa, que já estão, né? Abraçaram essa nova forma de pensar a vida. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua participação. Obrigado, e assim, a ideia da gente é fazer com que mude não só a educação, mudar as pessoas. Se você muda as pessoas, você muda toda a sociedade. É isso, muito obrigado. Muito obrigado. Então é isso, com esse pensamento do professor, né? Mudar a educação, mudar a sociedade. E a gente termina essa edição do Com a Palavra de Educação. A gente se encontra no próximo mês com outro tema, com outro convidado. Até lá. Legenda por Sônia Ruberti